E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês galera, Bruno Alão para mais um vídeo Galera, e nesse vídeo de hoje, fui chamado aqui galera, para tirar um x1 aí Para quem não conhece, deixa eu mostrar para vocês aqui, quem está aqui na sessão comigo agora Olha lá, para quem não conhece, esse é o Biel OG galera Ele me chamou aqui para tirar um x1, a gente vai estar tirando um x1 aí, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí Beleza? Não esqueça de deixar aquele tapão do gostei Galera, compartilhe os vídeos muito, muito e sempre com os seus amigos Não esqueça também de ativar o sininho das notificações pessoal Não esqueça de ativar o sininho das notificações e é nóis, beleza? Eu queria aqui estar deixando um salve aí galera Para todos os inscritos do canal aí, queria deixar um salve também para os canais parceiros Queria deixar um salve aí para o canal Dicas do Sargento Para o canal do Excluído Gamer Queria deixar um salve também para o canal da Patrícia Managua Da Elisiane Correia, para o canal da Talmorena É nóis, beleza? Galera, eu vou estar aqui deixando um salve, antes que ele chegue aqui Vou estar aqui deixando um salve para alguma galerinha aí que Deixaram mensagem aí no último vídeo, beleza? Queria deixar um salve aí para o Igor Para o Igor Gabriel Para o Gamer Juan Queria deixar um salve também para o Fábio LS Para o SDKA Oficial Para a Bia DM, Loco Domina Queria deixar um salve também para o Rian Gabriel SGTE Para o Idrama Primo de terceiro grau do Bruna Lang gameplay, meu irmão É isso aí Para o No Cry também, beleza? Então vamos que vamos galera Vamos começar aqui a brincadeira Espero que vocês gostem do meu vídeo E é nóis galera Vamos que vamos hein Galera, me falaram que ele joga bastante Opa É louco, 1x0 aí Vamos que vamos hein galera Caraca mano, moleque Eita porra É louco O moleque é brabo mesmo mano Tá porra Vamos que vamos Vamos que vamos galera Tomei um na boca Mas esse teleguiado foi na boca Eu vou descontar Caraca mano Teleguiado na boca Galera, queria deixar um grande salve para o meu Brother Roberto Talles Olha lá Olha ali Aqui na minha tranca Olha lá É louco Caraca mano Caraca mano 3x0 Porra Fazer o que né galera Vamos que vamos né Tem dia que a gente pede Tem dia que a gente ganha É louco mano Olha lá Galera É eu ficar online galera Olha só O pessoal já fica me chamando mano Fico me chamando toda hora para entrar na sessão mano Porra Opa Tomou Tomou A munição mano Quando eu fico chamando desse jeito aí Eita Tomei 4x1 mano Ô louco mano Ô louco mano Para de me chamar mano O cara é chato velho Olha lá Olha o tanto de mensagem galera Olha isso O cara não para mano O cara é chato velho Porra O cara não para mano Meu Deus Galera Queria deixar um grande salve aí Para a galerinha do PS4 Queria deixar um salve para o moleque sonso Queria deixar um salve aí Para o Crazy Jet Queria deixar um salve também para o Lanca Giggage Queria deixar um salve também Para o Juan Ele louco mano Queria deixar um salve para o Emanuel Queria deixar um salve para o Igor Gabriel Que está sempre jogando comigo nas sessões aí Queria deixar um salve também Para o meu amigo John É nós galera Vamos junto moleque Olha lá mano Moleque não para de me chamar para a sessão velho Que louco Mano que cara chato mano Meu Deus Olha isso galera Foi mais 30 Foi uns 30 convite já mano Para a sessão Ô louco É chato mano Opa Opa 4x2 Galera foi demorada essa kill aqui Ô louco mano Queria deixar um salve também Para o Cleverton Gameplay Meu parceirão do PS3 lá Queria deixar um salve também Para o Bernardo Chá de Gameplay Para o Sun Nunes Para o Sun Nunes Queria deixar um grande salve Para o Gabriel Cadê? Olha lá Eita Deixa eu correr daqui Que o Sun Nunes Vai me acertar Opa 4x3 hein 4x3 Vamos contando aí galera Vamos contando hein Vamos que vamos Biel OG Meu irmão Aí ó Caiu o cara Ah caiu Já foi 5x4 Vamos que vamos hein galera Ô louco mano 5x4 hein Olha lá Ai Ah não Ai mano 6x4 Vamos que vamos hein Nossa mano Eu faço uma kill no cara O cara faz um mimim Meu Deus 6x4 Opa 6x5 hein Só falta ele fazer uma kill em mim também agora Ô louco mano Aí Aí é problema Olha Se matou mano Meu Deus Bora Bora Olha Não Olha Ai mano Nem at cessou mano 7x5 Ô louco My Meu Deus Então, eu vou te matar! Eu vou te matar! Este é o meu! Vou matar o seu! eu tô tomando um couro em bora mano, morre, meu deus ai, acabou, acabou, opa, matei, 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 oito a seis, hein galera, vamo que vamo olha, se matou, mano olha, nasceu na minha costa ali, ó, velho i'm um tu 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 o oi me matou ainda mano como assim por lá matei ele também 9 a 7 velho meu deus o outro velho 10 a 7 vamos que vamos em eu louco mano Opa! Já pôs lá, ó! 10x8! 10x8! Boa, moleque! Tô louco, mano! Opa, foi no pé, moleque Esse, ó 10x9, vamos que vamos, galera Tô pegando, hein, tô pegando 10x9 Opa 10x10, 10x10 Será que vai ter a virada, galera? Será que vai ter a virada, ô louco, mano Olha, se matou, velho Olha lá Opa 11x10, hein Já virei, galera 11x10, hein Opa, olha lá 12x10, hein 12x10, que coisa linda, hein, Brunalan Tá jogando demais, hein, molecote Caguei, ali, olha lá, olha lá, olha lá Vai tomar Olha lá 13x10, hein Nossa senhora, mano Nossa senhora, mano 13x10 Se mata não Ah, mano Toma-lhe Nossa senhora 14x10 Vamos que vamos, hein, galera Falta uma kill só, hein Uma kill só, galera Uma kill só A gente já Finaliza o X1, hein Vamos que vamos Viramos, hein, galera Pra cima dele Viramos, hein 14x10 14x10 Ô, louco, mano Ô, louco, mano Olha, a polícia atirando 14x10, mano Meu Deus Olha aqui Ah, 15x10 Fechou, hein, galera Agora vamos só pegar o placazinho dele Vamos só pegar o placar agora, galera Só pra gente finalizar, tá Vamos que vamos 15x10 aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se você não é inscrito no canal Já vou finalizando por aqui, ó Se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí Deixa aquele tapão no gostei E é nóis Agora vamos pegar o placazinho Vai, me mata Me mata, mano Tá demorando demais Ô, louco Aí, boa Boa, moleque Olha lá, ó 15x11, galera 15x10 Porque eu deixei de fazer a última kill, né Então vamos aqui Vamos, galera Espero que vocês tenham gostado Desse belo vídeo aí, galera X1 aí contra o Biel AG Como eu já falei Se você não é inscrito no canal Já peço aos senhores que se inscrevam Compartilhe os vídeos muito, muito E sempre com seus amigos aí Não esqueça também De ativar o sininho das notificações, galera Vou falar uma coisa pra vocês aí O meu filho voltou aí No canal dele Tá jogando agora Fortnite Tá jogando muito molecote, hein Bruno Gameplay Vamos lá Vamos se inscrever Vamos compartilhar os vídeos também Do molecote aí Tá jogando demais, meu irmão Tá jogando demais Fortnite, hein Espero que vocês gostem, galera Valeu Falou E Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.